Olá, amigos, bentornati, bem-vindos de volta. Eu sou o professor Café Ossozzi, esse é o meu amigo do futuro Rubens Romano. E hoje a gente está aqui na Cantina San Marco, na Moca, para falar com o filho do fundador dessa cantina, como que é o seu nome? Junior. Então, o Junior vai falar um pouco para nós como funciona aqui a história, a história do pai dele, para a gente começar com uma série, então, das famílias italianas que fizeram a história dessa cidade e desse bairro. Vero Rubens. Sim, então eu fui, eu tive o prazer, a alegria de conhecer o pai dele, frequentava o restaurante, até em outro local, se chamava Bonaceira, hoje é Cantina San Marco, e o Junior era muito pequeno naquela época, mas estamos aqui, vamos falar um pouco do seu pai, da história do restaurante. Ah, meu pai, ele veio para cá com 18, 19 anos, mas sempre foi um cantor, né? E na Coreia, ele tinha os serviços dele aleatórios, mas aqui na Moca sempre cantava, e não é que eu ia falar de música napoletana, desculpa com o que está certo. Não, mas ele mandava bem, então. Qual que era a preferida dele? Solimi, ou você sabe assim dizer? Ah, secretamente, indiferentemente. Santa Lutia Luntana. Santa Lutia Luntana. Depois eu posso até dar uma palinha, então, porque eu também cantei, sabe? Cantou? É, eu fui cantor lírico, mas depois abandonei. Eu ainda lembro, quando era moleque, ele cantava Santa Lutia Luntana, mas era... Definitivo. Belíssimo. E você sabe, quando que ele fundou o primeiro restaurante, qual foi o ano que ele fundou? Ele vindo e aceitou, né? E o restaurante Bonacena lá, o Miguel já trabalhava lá, ele estava comigo, esse senhor está comigo antes de eu nascer, da minha casa irmã. O meu pai sempre falava, não vou comprar esse restaurante, eu vou comprar esse restaurante, que era do Carlos Lombardo, que era um cantor. Aí, esse cara de sair da sociedade falou, falou, ah, vou vender aqui. Aí o Miguel falava para o meu pai, você não queria comprar aqui? Falaram, rapaz, aprendendo. Aí o meu pai acabou perdendo, né? Aí depois, gostou das músicas da Lutia Luntana à noite e tudo, que era a paixão dele. E foi... Não era nesse prédio aqui? Não. Na Rua da Moca. Na Rua da Moca. Tinha na Rua da Moca e tinha esse aqui. Ah, tinha esse aqui mais. Aí, o que aconteceu? Ele pegou, a gente ficou lá de 70, mais ou menos, até 89. Só uma pergunta, essa oliva que ele vendia, né? A azeitona que ele vendia. Era produção brasileira, o que era trazendo da Itália? Como funcionava isso? Olha, ele começou... Na época que o Vaiola estava começando, ele também vendava, entendeu? E era tudo pequenininho. Isso eu não vou precisar se era da Itália ou não, mas ele... Mas era produto de qualidade, né? Eu lembro que quando eu era moleque, eu saía com ele, ele falava, eu vendia aqui, vendia ali. E eu falei, caramba, não vai. Mas... Aí ele ficou até 188, e eu em 39. No final de 19, a gente comprou aqui. Legal. Aí a gente está aqui, desde então. Desde então. Vai fazer, então, 30 anos agora, né? Que bem. Ele se emocionou, mas na verdade, eu que não sou irmão, não sou da família. Só pelo fato de ter amizade com o vítima, né? Que é o fumador, também é emocionante. Eu me emociono só lembrar... Como a vida, né? Estou frequentando aqui, com meus filhos de pequenos. Isso é legal. E lá na Itália, antes de vir pra cá, qual que era a atividade da família? O que eles faziam? Trabalhavam no campo? Trabalhavam no campo. Meu pai é de salerno lá, de perito que é a terra do Santo do Fuzilho. Tem a festa todo ano da Sagra do Fuzilho. Tem a Sagra do Fuzilho. Todo ano, mas tem em setembro, se não me engano. E meu pai sempre ia lá, caminava. Ele veio pra cá, com uns 8 anos. E o irmão dele é irmão dele do meu campo. Aí o irmão do Fuzilho. 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 Teve um episódio com o Ruzilho, que parece que ele foi pra Itália também. Foi em 88. A gente pode ir pra lá, mano. Depois também. O melhor era ficar aqui. E hoje não diz assim. O público daqui tem muitos descendentes de italianos. Apesar desse negócio de cantinho italiano, o pessoal, você pega o pessoal jovem hoje e vai mais pra festa do Fuzilho. A gente ainda consegue agregar bastante descendentes de italianos que vem aqui. E os pratos que os italianos no Brasil preferem ou pedem mais? Tem o Fuzilho a calabresa. Tem o Fuzilho a calabresa. Tem o filhá parmigiano. Tem o talharine italiana que sai bastante. Ainda tem aquele descendente que eu falei. O que era o dente. Porque a gente aqui come, né? Pra eles, o pessoal lá da Itália, eles acham o quê? É muito cozinho. As caras falam que era o dente. A gente até já sabe. Porque eu tenho... Minha cozinheira tá comido desde 85. Minha cozinheira. O Miguel tá comigo, o gerente. Antes da nação. Então a gente, da época do meu boy, a gente procura manter a qualidade. Tudo certinho pra manter vida. A gente não sabe até quando. Essa tradição, né? Muitas gerações aí. Ah, eu acredito. Então, hoje a gente vai experimentar então em Fuzilho na calabresa? Sim. Alvente. 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 Perfeito. Bom, se você gostou desse vídeo, então clica em mi piace, compartilhe. Ajude mais pessoas a conhecerem essa história maravilhosa da Camila San Marco. Mais um imigrante que veio, trabalhou, lutou e hoje tenta preservar a cultura italiana aqui em São Paulo. Vale? Parabéns. Parabéns. Obrigado pela disponibilidade. Grazie mille de cuore. Grazie. Tchau, tchau. 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 E aí